A Fórmula 1 chega a Inverlagos, de prêmio do Brasil, aqui na Bandeirantes, toda a cobertura. Pra quem vai ao autódromo, tem informações completas, pra chegar e sair, onde estacionar, e ainda, a previsão do tempo. Amanhã, já tem flashes direto da pista. No sábado, vamos acompanhar o treino de classificação, a partir das vinte para as três da tarde. E no domingo, o clima e os preparativos, durante toda a manhã. E a corrida, às duas da tarde, com o de Ney Edson. Bandeirantes, a rádio oficial do grande prêmio do Brasil, de Fórmula 1. Oferecimento, Cautabiano, a única concessionária a mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Embra Blindados, garantia de dez anos contra delaminação. Showroom, na Avenida Nove de Julho, 5345.